Hoje vamos ler Êxodo capítulo 40. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acendarás as suas lâmpadas, e porás ao altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há neles. E os santificarás com todos os seus móveis, e serás santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios. E santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia, e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar a arão e seus filhos à porta da tenda, da congregação, e os lavarás com água. E vestirás a arão as vestes santas, e os ungirás, e os santificarás, para que me administra o sarcedócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. E os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sarcedócio, e a sua unção lhes será por sarcedócio, perpétuo, nas suas gerações. E fê-lo Moisés conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, o primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo, e pôs as suas bases, e as armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pô-lo na arca, meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca, em cima. Ele levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e o cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pois pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ele pôs em orde pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação, o castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. E acendeu as lâmpas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso, e especiarias aromáticas, e como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto, e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação, e o altar, e derramou a água nela, para lavar. E Moisés e Arão, seus filhos, lavaram nela as mãos e os pés, quando entraram na tenda da congregação. E quando chegavam ao altar, levavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. A nuve cobre o tabernáculo. Então a nuve cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação. Portanto, a nuve ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em toda a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuve do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em toda a sua jornada. Oh, glória a Deus! Aleluia! Terminamos aqui, né, a leitura de Êxodo. Do 1 ao 40, né? Amanhã a gente vai ler Levítico. Deus abençoe a todos que estiveram aqui comigo lendo Êxodo. Que Deus habita em cada lar, fazendo milagre na sua vida, na vida da sua família, de todos os seus entes queridos. Que faça milagre, quem estiver precisando, que está doente alguém da família, você que está ouvindo. Peça a Deus a cura, porque Ele faz milagre. Deus abençoe todos vocês. Amém?